Vamos começar a falar na aula de hoje um pouco sobre sinais de tempo discreto. Boa parte desses conceitos sobre sinais de tempo discreto, você já tem algum conhecimento da disciplina de sinais e sistemas, a gente só vai relembrar alguns desses conceitos e principalmente destacar alguns conceitos de sinais de tempo discreto que são um pouco diferentes dos sinais de tempo contínuo, no qual muito provavelmente vocês já estão um pouco mais acostumados. Então, os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo é introduzir os conceitos básicos sobre sinais de tempo discreto, também são denominados de sequências, apresentar as principais manipulações que podem existir de sequências, enumerar os principais sinais de tempo discreto utilizados no processamento de tais sinais, no caso aqui a gente vai falar sobre o impulso, o degrau, a exponencial e o sinal senoidal, elucidar as principais classificações de sinais de tempo discreto. Então, estes são os quatro objetivos que vamos destacar aqui na aula de hoje. Então, antes de tudo, vamos falar alguns conceitos básicos aqui da discussão sobre sinais de tempo discreto. Vamos começar pela própria definição do que é um sinal de tempo discreto. Então, o sinal de tempo discreto, ele pode ser enterido como uma sequência indexada de números reais ou complexos, o que isso quer dizer, por ser uma sequência, os números estão dispostos em uma determinada ordem. Então, é uma disposição ordenada de números e para cada número eu vou associar um índice, ou seja, uma posição. Então, quando você tem uma sequência ordenada e indexada, ou seja, cada número dele, cada número dessa sequência corresponde a uma determinada posição, a um índice que a gente chama, a gente tem uma sequência ou um sinal de tempo discreto. Cada item dessa sequência tanto pode ser um número real, como também pode ser um número complexo. Os sinais de tempo discreto, eles são funções da variável independente N. N é justamente o seu índice, índex aqui do seu sinal de tempo discreto. E é importante dizer que esse índice N aqui, ele assume apenas valores inteiros. Então, o seu sinal de tempo discreto é definido apenas para valores inteiros de N. Então, você vai ter o seu sinal de tempo discreto, por exemplo, eu vou chamar um sinal de tempo discreto, por exemplo, de X. Então, esse sinal de tempo discreto X é formado por uma sequência de valores e esse sinal de tempo discreto, ele é função, ou seja, eu coloco aqui entre parênteses, de uma variável independente N. Então, eu tenho um sinal de tempo discreto dado dessa forma aqui, X de N, em que esse N aqui é um número que pertence ao grupo dos inteiros. Então, no caso, eu vou ter a seguinte forma, X0, que é o índice 0 da sequência X, X1, que é o índice 1 da sequência X, X2, que é o índice 2 da sequência X e assim por diante, assim como esse N também pode assumir valores negativos. Então, eu tenho X de menos 1, X de menos 2, X de menos 3 e assim por diante. Matematicamente, um sinal de tempo discreto, ele pode ser representado da seguinte forma, X coxete N, X parêntese N ou X subíndice N. Isso quer dizer a mesma coisa, quer dizer que eu tenho uma sequência X, que essa sequência é em função do índice N. Qualquer uma dessas três representações está igualmente correta. Alguns autores vão preferir essa primeira, dos coxetes, para reforçar que o índice que está aqui, no caso o índice N, é um índice que ele pode assumir apenas valores inteiros. Então, quando eu quero dizer que esse índice N aqui quer assumir apenas valores inteiros, aí eu coloco coxetes. Quando eu coloco parênteses, era no caso que ele poderia assumir valores quaisquer. Mas também, essa segunda anotação aqui dos parênteses também é correta. Ou seja, você só colocar esse sinal X em função do índice N, esquecendo essa regra do coxete dos parênteses. Qualquer uma das anotações está correta. Durante o curso, eu vou preferir essa segunda anotação, porque é a anotação no qual eu estou mais acostumado. Então, aqui no curso, toda vez que a gente for falar de sinais que são de tempo discreto, então a gente vai usar o índice N. E toda vez que a gente for falar de sinais de tempo contínuo, ele vai ser em função da variável T. É a anotação que a gente vai utilizar aqui durante o curso. Graficamente, o sinal de tempo discreto, ele é representado a partir desse tipo de gráfico. Ou seja, esse gráfico em que cada valor do sinal de tempo discreto é representado por uma barra, junto com um círculo, que esse gráfico também é chamado de lollipop. Aqui, da tradução do inglês, quer dizer pirulito. Então, você tem essas barrinhas aqui que representam os valores do seu sinal x de N. Entre um valor do meu sinal x de N e o próximo valor, o meu sinal x de N não é definido. Por quê? Porque o meu sinal x de N só é definido para instantes inteiros da minha variável N. Então, aqui, em N igual a zero, o próximo valor de x de N vai ser em N igual a 1. Não tem N igual a 0,5 nesse caso. N só pode assumir valores inteiros. Entre um valor de x de N e o próximo, o meu sinal x de N não é simplesmente definido. Muito bem, cada valor desse sinal x de N recebe o nome de amostra. A gente vai entender por quê mais para frente. Então, nesse caso aqui, nós temos que, por exemplo, analisando esse gráfico, nós conseguimos tirar quais são os valores da minha sequência do meu sinal x de N. Então, aqui, dá para verificar que, por exemplo, x de menos 1, x em menos 1, ele vai ser igual a menos 2. Dizemos, ó, menos 1 está aqui, x em menos 1 vai ser igual a menos 2. x em zero vai ser igual a 2. Aqui, N igual a zero, o valor dele é igual a 2. x em N igual a 1 vale 1. x em N igual a 2 vale 4. x em N igual a 3 vale 3. E assim por diante. x em N igual a 4 vale 0. x em N igual a 5 vale 0. e assim por diante. Então, a partir dessa representação gráfica, eu consigo estabelecer quais são os valores da minha sequência ou do meu sinal de tempo discreto x, analisando simplesmente os valores no gráfico. Outra forma de representação das sequências é a representação funcional. No caso, eu quero estabelecer uma expressão matemática que relaciona a minha sequência x de N com o meu índice N. Então, a representação que eu consigo para cada valor de N obter o valor da minha sequência x de N. Um exemplo típico é, por exemplo, essa equação aqui. Em que eu tenho x de N é igual a cosseno de pi N sobre 8. Então, para cada valor da minha amostra N, para cada valor de N, eu consigo calcular o meu valor de x de N. Evidentemente, de posse desses valores, eu consigo, por exemplo, desenhar o gráfico da minha sequência x de N. Outra forma de representar as minhas sequências ou os meus sinais de tempo discreto é a representação em sequência. Nesse tipo de representação, eu vou colocar os valores do meu sinal de tempo discreto escritos na sequência no qual eles aparecem. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma forma de representação em sequência para um sinal x de N é essa daí. Eu coloco os valores no qual o meu sinal x de N assume e esses valores vão aparecer ordenados de forma indexada. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que meu sinal x de N é igual a menos 2, 1, 2, 4, 3. Isso quer dizer o quê? Que primeiro eu tenho uma amostra com o valor de menos 2, depois eu tenho uma amostra com o valor de 1, depois eu tenho uma amostra com o valor de 2, depois eu tenho uma amostra com o valor de 4, e depois eu tenho uma amostra com o valor de 3. Quando você está nessa forma de representação, uma coisa que você tem que demarcar é qual é a amostra correspondente a N igual a 0. A partir do momento que você demarca qual é a amostra de N igual a 0, tudo que vier à direita corresponde às amostras que vão crescendo. Então, quando você demarca a amostra N igual a 0, a amostra seguinte é N igual a 1, a amostra seguinte depois é N igual a 2, e assim por diante. N igual a 3, N igual a 4, e as amostras que estão à esquerda são amostras que vão decrescendo. Então, quando você demarca a amostra N igual a 0, a amostra que vem à esquerda é N igual a menos 1, depois N igual a menos 2, N igual a menos 3, e assim por diante. Como é que você consegue demarcar isso? Você consegue demarcar a partir desta seta aqui. Esta seta demarca a amostra n igual a zero. Então, neste caso aqui, na minha sequência, x em zero vai ser igual a quanto? A seta indica qual é a amostra n igual a zero, que neste caso é igual a 1. Então, x de zero é igual a 1. Quando eu vou para a direita, as amostras vão crescendo. Então, x em 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. x em 2 vai ser igual a 4. x em n igual a 3 vai ser igual a 3. Da mesma forma, a partir da amostra zero, o que vai para a esquerda vai decrescendo. Então, x de menos 1 é igual a menos 2. E assim por diante, se tivesse outra amostra à esquerda, seria x em n igual a menos 2. Então, esta representação é outra forma para eu escrever meu sinal de tempo discreto. Evidentemente que com esta representação, eu também consigo obter a representação gráfica. E eu posso também fazer o processo inverso. Da representação gráfica, obter a representação em sequência. O que é importante dizer é que os sinais de tempo discreto, eles geralmente são obtidos através da amostragem. Que foi um processo que a gente introduziu, pelo menos, o que é na aula passada. A amostragem é o processo no qual eu pego um sinal de tempo contínuo e obtenho um sinal de tempo discreto. Então, geralmente, esses sinais de tempo discreto que a gente vai tratar aqui no curso, eles são os sinais que são obtidos a partir da amostragem de sinais de tempo contínuo. Matematicamente, a gente ainda vai estudar um pouco melhor o processo de amostragem, mas matematicamente o processo de amostragem pode ser definido da seguinte forma. A minha sequência x de n, que é a minha sequência de tempo discreto, ela pode ser obtida a partir da amostragem da sequência xa, que é o sinal de tempo contínuo, da seguinte forma. Eu vou substituir a minha variável t do meu sinal de tempo discreto x subíndice de a pelo valor nts. Esse ts é justamente o intervalo de amostragem. Esse aqui é o intervalo de amostragem. E o intervalo de amostragem, ts, ele é igual a 1 sobre fs, que fs é a frequência de amostragem. Então, onde tem ts, eu posso substituir simplesmente por 1 sobre fs. Então, essa equação aqui é subíndice a, está errada essa equação. A minha sequência de tempo discreto x de n pode ser obtida a partir da amostragem da minha sequência, do meu sinal, desculpe, de tempo contínuo x subíndice a, substituindo onde tem t por n sobre fs ou por n vezes ts. ts é o intervalo de amostragem, fs é a frequência de amostragem. Então, nessa equação, x subíndice a, t é o sinal de tempo contínuo original no qual você quer amostrar. ts é o intervalo de amostragem dado em segundos. E fs, que é igual a 1 sobre ts, é a frequência de amostragem, isso aqui dado em hex. Para ficar um pouco mais claro esse processo de amostragem, vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor a amostragem de um sinal senoidal. Então, eu tenho um sinal senoidal, x subíndice a, que é o sinal de tempo contínuo. Ele é em função de t, por isso que ele é tempo contínuo, porque ele é em função do tempo. Sempre lembrando a anotação que a gente utiliza aqui no curso. Quando os sinais são de tempo contínuo, ele é em função do tempo. E quando ele é em função de tempo discreto, é uma sequência, ele é em função do índice n. Então, como ele é em função do tempo, ele é um sinal de tempo contínuo. E esse sinal é dado, é um sinal senoidal, dado por cosseno de 20.000 πt. Vamos supor que eu amostre esse sinal de tempo contínuo com uma taxa, com uma frequência de amostragem, de 50.000 Hz. Então, qual vai ser a sequência de tempo discreto obtida a partir desse processo de amostragem? Então, a gente sabe que matematicamente o processo de amostragem vai obter uma sequência, x de n, que é dada por x subíndice a, que é o sinal de tempo contínuo original. Só que onde tem t, na expressão do sinal de tempo contínuo original, eu vou substituir por n sobre fs. n é a amostra, fs é o intervalo de amostragem, a frequência de amostragem, desculpe. Então, aqui vai ser igual a quê? Qual é a frequência de amostragem? A frequência de amostragem é 50.000 Hz. Então, eu substituo nessa expressão aqui, x subíndice de a, de n, dividido por 5.000, 50.000, desculpe. Então, nessa expressão do meu sinal de tempo contínuo, onde tem t, eu vou colocar n sobre 50.000. Então, eu vou realizar essa substituição. Onde tem t, aqui, eu vou botar n sobre 50.000. Foi o que eu fiz. E agora, eu só faço simplificação, né? Corto esses quatro zeros com esses quatro zeros, resultando, no caso, em cosseno de 2πn sobre 5. Veja que a expressão do meu sinal de tempo discreto resultante, ele depende apenas do valor n, que é o valor, o índice de amostra. Variando-se esse índice n, eu consigo plotar o meu gráfico correspondente ao sinal de tempo discreto. Então, o que eu fiz aqui foi plotar o meu sinal de tempo contínuo, destacado aqui em azul, que é a expressão cosseno de 20.000 πt, e por cima eu coloco o meu sinal de tempo discreto, que está destacado aqui em vermelho, que é obtido a partir do processo de amostragem com uma taxa de 50.000 Hz. Então, veja que o meu sinal de tempo discreto, ele corresponde a fotografias, vamos dizer assim, do meu sinal de tempo contínuo em instantes expassados de tempo. Entre uma amostra e outra, eu tenho a mesma diferença de tempo, que é justamente o intervalo de amostragem. Então, a cada intervalo de amostragem, eu bato uma fotografia do meu sinal de tempo contínuo, e aquela fotografia, o valor do meu sinal de tempo contínuo naquele instante de tempo, vai ser o valor da correspondente amostra do meu sinal de tempo discreto. Veja que quando você vai para tempo discreto, você perde a noção do tempo. Você não tem mais tempo envolvido, você tem amostra. Essa daqui é a amostra zero do meu sinal. Essa é a amostra 1, essa é a amostra 2, essa é a amostra 3, e assim por diante. Você não tem mais noção do tempo. Você só pode saber qual é o instante de tempo se você tiver o intervalo de amostragem, que aí você consegue saber qual é o tempo correspondente àquela amostra. Se você não tiver essa informação, você não consegue saber qual é o tempo correspondente àquela amostra. Muito bem. Uma operação que você consegue fazer com sinais de tempo discreto ou sequências, é fazer manipulação. E existem algumas manipulações que você consegue fazer com sinais de tempo discreto. A primeira classe de manipulações são manipulações envolvendo amplitude. Essas manipulações são realizadas ponto a ponto das sequências. Então, existem algumas manipulações envolvendo amplitude. A primeira é soma de sequências. No caso, você vai pegar um conjunto de sequências, aqui eu estou chamando x1, x2, até as sequências x subíndice p, e vai somar ponto a ponto essas sequências, obtendo a sequência yn. Outra operação que é possível se fazer com sequências é o escalonamento, que, nesse caso, você cria uma nova sequência, yn, que é igual a αx1dn. No caso, você multiplica todas as amostras da minha sequência x1dn por esse valor α. Esse valor α é um valor que pertence aos números complexos. Outra operação que você pode fazer com sequências é a combinação linear. A combinação linear consiste em você fazer, simultaneamente, o escalonamento e a soma de sequências. Então, a combinação linear, você vai obter uma sequência yn, que é composta por αx1 mais βx2, e assim por diante, até qc xpdn, em que essas constantes α, β e qc pertencem ao número dos complexos. Então, basicamente, você pega cada uma dessas sequências e escalona pelas constantes α, β e até a constante xi, e soma o resultado dos escalamentos dessas sequências individualmente. Sempre lembrando que todas essas operações são realizadas ponto a ponto, que manipulam apenas a amplitude das minhas sequências. Outra operação que você pode fazer com sequências é a multiplicação. No caso, você vai gerar uma sequência yn, que consiste na multiplicação ponto a ponto das sequências x1, x2, até a minha sequência x subíndice p. Outra operação que você pode fazer é uma soma com uma constante, que, no caso, você vai gerar uma sequência x, y, n, que consiste em você pegar a sequência x1 de n e somar com uma constante α. Quando você soma a essa constante α, você está somando todos os valores da sequência x1 a essa constante α aqui. Sempre lembrando que essa constante α também pertence aos números complexos. Uma observação é que as sequências devem possuir o mesmo tamanho. Então, quando você, por exemplo, faz uma operação de soma, ou uma operação de combinação linear, ou uma operação de multiplicação de sequências, todas essas sequências aqui, x1, x2, até a sequência xp, elas devem ter o mesmo tamanho. Caso elas não tenham o mesmo tamanho, você deve realizar o preenchimento nulo da sequência de menor tamanho. O que é preenchimento nulo? É você preencher com valores iguais a zero. Então, vamos supor que você tenha uma soma de duas sequências, a sequência x1 e a sequência x2. A sequência x1 tem 5 amostras e a sequência x2 tem 10 amostras. Então, você tem que pegar a sequência x1, que é a sequência que tem menos amostras, no caso 5, e preencher com 5 zeros até ficar do mesmo tamanho da sequência x2, no caso, 10 amostras. Para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer a combinação linear de duas sequências. Dessas duas sequências aqui, x1 de n, que é formado pelos valores 1, menos 1, 0, 2, 1 e 2. No caso, a amostra n igual a zero é essa daqui, pois está indicada pela seta. E x2 de n é formado pelos valores 1, menos 1, 2, menos 1, 0 e 2. No caso, a amostra n igual a zero é essa daqui. Vamos realizar essa combinação linear aqui. 1.5 vezes x2 de n, menos x1 de n. É uma operação de combinação linear, porque eu estou multiplicando cada sequência por uma constante. No caso, x2 está multiplicado por 1,5 e x1 está multiplicado por menos 1, e somando o resultado desses escalonamentos, gerando, no caso, a sequência y e n. Então, essas operações são feitas ponto a ponto. Então, por exemplo, vamos começar pela menor amostra, que no caso aqui, como isso aqui é n igual a zero, essa aqui é a amostra n igual a menos 1 e essa aqui é a amostra n igual a menos 2. Mesma coisa aqui para a minha sequência x2. Então, x1 em menos 2 vale quanto? Vale 1. x2 em menos 2 vale quanto? x2 em menos 2 vale 1. Então, y de n, a gente sabe que é 1,5 x2 de n menos x1 de n. Então, y em menos 2 vai ser 1,5 x2 em menos 2 menos x1 em menos 2. Vai ficar 1,5. Quem é x2 em menos 2? x2 em menos 2 é igual a 1. Menos, quem é x1 em menos 2? x1 em menos 2 é 1. Então, esse aqui vai ficar 1,5 menos 1, que é igual a 0,5, como está indicado aqui. 0,5. Vamos pegar outro ponto. Vamos pegar o ponto aqui, menos 1. x1 em menos 1 é quanto? x1 em menos 1, analisando aqui a sequência, é menos 1. x2 em menos 1 vai ser quanto? x2 em menos 1 também vai ser igual a menos 1. Então, y em menos 1 vai ser 1,5 x2 em menos 1 menos x1 em menos 1. 1,5 vezes, quem é x2 em menos 1? x2 em menos 1 é menos 1. Menos, quem é x1 em menos 1? x1 em menos 1 é menos 1. Então, esse aqui vai ficar o quê? Vou terminar o gráfico, a conta aqui. Fica meio bagunçado, mas não tem problema. vai ficar menos 1,5 mais, porque fiz o jogo de sinal, né? Menos com menos, mais 1. Menos 1,5 mais 1 vai ficar menos 0,5. De fato, y em menos 1 é menos 0,5. E eu vou fazendo isso para todos os pontos. É um trabalho munhecal mesmo. em n igual a 0, em n igual a 1, em n igual a 2, em n igual a 3. Obtendo esses valores. 3, menos 3,5, menos 1 e 1. Então, essa aqui é a operação de combinação linear. Veja que eu fiz ponta a ponta a operação. Como se eu estivesse fazendo a operação com dois vetores normais lá da álgebra linear. encarando x1 como um vetor e x2 como um vetor. E você faz a operação vetorial. Como você faria lá em álgebra linear. É a mesma coisa no final das contas. Então, graficamente, você vai ter a sua sequência x1 plotada aqui, né? Se você observar essa sequência x1 plotada no gráfico, ela tem esses valores, ó. Em menos 2, ela assume o valor 1. Em menos 1, assume o valor menos 1. Em 0, assume o valor 0. Em 1, assume o valor 2. Em 2, assume o valor 1. E em 3, assume o valor 1. E a mesma coisa aqui para a sequência x2, né? Se você pegar essa sequência x2 e plotar no gráfico, ela vai ficar desta forma aqui. 1, depois em menos 1 é igual a menos 1. Em 0, ela vale 2. Em 1, ela vale menos 1. Em 2, ela vale 0. E em 3, ela vale 2. E se você fizer a operação de combinação linear dessas duas sequências, dessa forma aqui, ó. 1.5x2 menos x1, você vai obter esta outra sequência aqui, que é essa sequência que está destacada no slide. Então, essa é uma operação de combinação linear. Ela é feita ponto a ponto e mexe apenas com a amplitude das minhas sequências. Outra operação, outro tipo de operação que você pode fazer, são manipulações envolvendo a variável independente. Que, no caso, como você tem a sequência xn, a variável independente é n, que é o qual a minha sequência é função. Então, isso aqui é variável n. Então, você tem algumas manipulações envolvendo a variável independente. A primeira é o deslocamento. O deslocamento movimenta a sequência ou para a esquerda ou para a direita. E ela é definida dessa forma aqui, ó. Vou criar a sequência yn, que é dada por x de n menos k. Esse k é justamente quantas amostras você quer fazer o deslocamento. Quando esse k é um número positivo, o deslocamento é para a sua direita. E quando o k é um valor negativo, o deslocamento é para a sua esquerda. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Vamos supor o deslocamento à direita de duas unidades. Então, vamos supor essa sequência x de n, que está plotada aqui, ó. É uma sequência que lembra um triângulo, né? Em zero, ela vale zero. Em um, ela vale um. Em dois, ela vale dois. Em três, ela vale três. Em quatro, ela vale dois. Em cinco, ela vale um. Em seis, a partir de diante, ela vale zero. Se eu pegar a sequência x de n menos dois, isso corresponde à operação de deslocamento. Um deslocamento para a esquerda ou para a direita? Se você comparar com essa equação, ó, x de n menos dois, você vai ver que k, nesse caso, é igual a dois. Não é, ó? Estou comparando as duas equações, né? Aqui, n, n, menos, menos. k, nesse caso, é igual a dois. Como k é um valor positivo, a sequência é deslocada para a direita. Só que deslocada de quantas unidades? Deslocada de k unidades. Então, a sequência é deslocada à direita de duas unidades. Então, você vai pegar essa sequência x de n e deslocar à direita de duas unidades. Então, a amostra zero, ela passa a ser a amostra dois. A amostra um, ela passa a ser a amostra um mais dois, ou seja, a amostra três. A amostra dois passa a ser a amostra dois. Mais o deslocamento à direita para a dois, passa a ser a amostra quatro. Veja que você está pegando cada amostra e deslocando ela duas unidades à direita. A amostra três vira a amostra o quê? Três mais dois vira a amostra cinco. A amostra quatro vira qual amostra? Quatro mais dois vira a amostra seis. A amostra cinco vira qual amostra? Cinco mais dois vira a amostra sete. A amostra seis, por consequência, vira a amostra oito. A amostra sete vira a amostra nove. E assim por diante. Literalmente, é você pegar o gráfico e deslocar duas unidades à direita. Se, nesse caso, se, por exemplo, você fizesse a sequência x de n mais dois, aí, nesse caso, seria um deslocamento para a esquerda. Porque, nesse caso, se você comparasse essa equação com essa, você veria que k, nesse caso, é igual a menos dois. E k sendo igual a menos dois, k é negativo, o deslocamento é para a esquerda. E, nesse caso, é um deslocamento para a esquerda de duas unidades. Outra forma de você chegar no mesmo resultado é você comparando, substituindo na fórmula. Vamos supor que você defina esse sinal x de n menos dois como sendo y de n. Então, y de n é x de n menos dois. Então, por exemplo, vamos supor aqui y de dois. Vamos calcular y em n igual a dois. Substituindo na fórmula, você vai ter o quê? x de n vale dois, vai ficar dois menos dois, vai ser igual a x em zero. Então, a amostra dois do meu sinal y de n, que é definida dessa forma, x de n menos dois, é igual a amostra zero do meu sinal x. y de três vai ser igual a x de quanto? Substituindo na fórmula, vai ser igual a x de um. Então, y em n igual a três vai ser igual a x em n igual a um. y de quatro vai ser igual a x de dois. Novamente, substituindo na forma. Então, y de quatro e n igual a quatro é a mesma coisa de x em n igual a dois. E assim por diante. Você vai ver que y de cinco vai ser igual a x em três. De fato, é verdade. y em cinco é igual a x em três. y em seis vai ser igual a x em quatro. y em sete vai ser igual a x em cinco. E assim por diante. Então, substituindo na fórmula, você vai chegar na mesma conclusão. Então, se você estiver na dúvida se o deslocamento é para a direita ou para a esquerda, de quantas unidades, é só você substituir na expressão que sempre vai dar certo. Nunca vai dar errado nesse caso. Outra manipulação que pode ser feita em função da variável independente é a reflexão. A reflexão literalmente vai refletir a sequência em função do eixo n igual a zero. E ela é definida dessa forma. A sequência y de n, que é a sequência refletida em função de x de n, é definida como x de menos n. Você literalmente pega a sequência e reflete ela em função do eixo n igual a zero, que no caso é o eixo vertical, que passa pela origem. Outra operação é a operação de subamostragem. A operação de subamostragem consiste em pegar as amostras intercaladas da amostra original. Vamos detalhar um pouco melhor do que corresponde a essa operação de pegar as amostras intercaladas. matematicamente, a operação de subamostragem é definida dessa forma aqui. Vou gerar uma sequência y de n, que é definida como sendo x de k vezes n, em que esse k é o que a gente chama parâmetro de subamostragem. E ele, necessariamente, é um número inteiro e positivo. Então, vamos supor uma subamostragem de uma sequência pelo fator k igual a 2. Vou gerar a sequência y de n, que é igual a x de knx. Então, é x em 2n, porque k é igual a 2. Vamos supor que eu pegue essa sequência aqui. A mesma sequência que a gente estava trabalhando anteriormente, essa sequência triangular. E eu vou gerar a sequência subamostrada, que é a sequência que eu vou definir, essa sequência x de 2n, como sendo y de n. Como é que eu consigo obter essa sequência? Vamos começar substituindo os valores. Então, y de 0 é x de 2n, ou seja, x de 0, que é igual a quanto? x de 0 é igual a 0. De fato, y em n igual a 0 vale o mesmo valor de x em 0. y igual a 1 é x de 2. E x de 2 é igual a 2. y de 2 vai ser igual a x de 4. Estou só substituindo a fórmula. x em 4 vale 2. y de 3 é igual a x em 6. x em 6 vale 0. E assim eu vou fazendo. y de 4 é x de 8, que também é 0. Está aqui. E assim por diante. E eu vou gerando aqui a minha sequência y de n. Só que preste atenção. Veja como é que eu estou pegando as minhas amostras. Eu estou pegando a amostra 0, pulo uma amostra e pego a seguinte. 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 E eu vou colocando isso em ordem na minha sequência x de 2n. Então a amostra 0 vem para cá. Essa outra amostra vem para cá. A amostra 1 da minha sequência y de n, que é igual a x de 2n. Essa amostra vem para cá. Essa amostra vem para cá. Essa vem para cá. E assim por diante. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma amostra. Eu pego uma amostra, pulo uma e pego a próxima. Então, nesse caso, eu estou pegando amostras intercaladas. E quantas amostras eu pulo? É dado por esse fator k. k aqui não é igual a 2. Então isso quer dizer que eu pulo k menos 1 amostras. Sempre eu vou pular k menos 1 amostras. Então eu pego a amostra 0 e pulo uma amostra para pegar a próxima. Pego essa amostra, pulo uma para pegar a próxima. Pego essa amostra aqui, pulo uma e pego a próxima. Pego essa amostra, pulo uma e pego a próxima. E assim por diante. Isso aqui é o processo de sub-amostragem. Professor, e se fosse k igual a 3? Se fosse k igual a 3, você pegava uma amostra e pulava duas para pegar a próxima. E assim por diante. Se k fosse igual a 4, mesma coisa. Você pegava uma amostra e, nesse caso, pulava 3 para pegar a próxima. E assim por diante. Até pegar todas as amostras do meu sinal X de N. Outra operação que pode ser feita com a variável independente é a sobre-amostragem. A sobre-amostragem é o processo, digamos assim, inverso da sub-amostragem. No caso, a sobre-amostragem consiste em excirir amostras, nesse caso amostras nulas, entre amostras da sequência original. E, matematicamente, ela é definida dessa forma aqui. Y de N, que é a sequência sobre-amostrada, é X sub-índice entre parênteses M de N é igual a X de N sobre M para os valores em que N é o múltiplo inteiro de M, ou seja, N igual a zero, N igual a mais ou menos M maiúsculo, mais ou menos 2M maiúsculo, mais ou menos 3M maiúsculo, ou seja, quando N for múltiplo inteiro de M maiúsculo e zero em caso contrário. Eu sei que essa definição é um pouco complexa, mas vai ficar claro com esse exemplo. Vamos supor que a gente queira fazer uma sobre-amostragem daquela sequência para um fator de M maiúsculo igual a 2. Então, eu tenho essa sequência, eu quero obter essa sequência aqui, Y de N, que é igual a X sub-índice parênteses 2 de N, ou seja, eu estou fazendo uma sobre-amostragem com o fator de 2. Então, matematicamente, essa operação é definida dessa forma. Y de N, que é X sub-índice parênteses 2 de N, é igual a X de N dividido por 2, já que M maiúsculo é igual a 2, que é o fator de sobre-amostragem, quando N for igual a zero, mais ou menos M maiúsculo, ou seja, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, que são todos os múltiplos de M maiúsculo, todos os múltiplos inteiros de M maiúsculo. M maiúsculo vale 2, então os múltiplos inteiros é 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, mas também tem os múltiplos negativos, então menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e assim por diante. E zero, caso contrário. Certo? Então, vamos substituir aqui na forma, vamos com calma que vai dar para entender. Vamos começar por Y em zero. Sempre lembrando, Y de N é definido dessa forma, é a sequência sobre-amostrada X e N com parâmetro de M maiúsculo igual a 2. Então, Y de zero vale quanto? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, zero é o múltiplo inteiro do meu fator de sobre-amostragem, que é M maiúsculo, é porque meu fator de sobre-amostragem é 2, e nesse caso, eu estou pegando a amostra zero. E zero é múltiplo inteiro de 2, porque se você pegar 2 e multiplicar por zero, vai dar zero. Então, zero é o múltiplo inteiro de 2. Então, eu pego a equação de cima, vai ficar X de zero dividido por 2, ou seja, fica X de zero. De fato, Y em N igual a zero é igual a X em zero. Beleza. Vamos pegar agora Y de 1. Aí, a pergunta que eu tenho que fazer. Qual o valor de N nesse caso? É 1. O 1 é o múltiplo inteiro do meu fator de sobre-amostragem? Não. Porque 1 não é o múltiplo inteiro de 2. Então, eu pego a equação de baixo. Ou seja, Y em 1 vale zero. De fato, é o que está aqui. Y de 2. Y de 2. Aí, a pergunta que eu faço. 2 é o múltiplo inteiro do fator de sobre-amostragem? É. Porque 2 é múltiplo de 2, que é o fator de sobre-amostragem. Então, eu uso a equação de cima. Vai ficar X de 2 dividido por 2, que é igual a X de 1. E, de fato, é verdade. Y em N igual a 2 é igual a X em N igual a 1. Y de 3. 3 não é múltiplo inteiro do fator de sobre-amostragem. Então, eu pego a equação de baixo. É igual a zero. De fato, aqui é verdade. Y de 4 vai ser igual a X. Aí, nesse caso, eu pergunto. O 4 é o múltiplo inteiro de 2? É. Porque o 2, no caso, é o fator de sobre-amostragem. Então, vai ficar X de 4 dividido por 2. Só aplicando a equação de cima. Vai ficar igual a X de 2. E, de fato, é verdade. Y em N igual a 4 é igual a X em N igual a 2. E, assim por diante. Vocês já deram para entender como é mais ou menos a lógica. Então, Y de 5 vai ser igual a zero. O meu time está aqui. Y de 6 vai ser igual a X de 6 dividido por 2, que é X de 3. Vai estar aqui. Y em N igual a 6 é igual a X de 3. E, assim por diante. Então, essa é a operação de sobre-amostragem. Matematicamente, ela é definida dessa forma. Só que, como é que eu consigo entender graficamente a operação de sobre-amostragem? Veja que consiste eu pegar essa sequência original e, entre uma amostra e outra, eu estou colocando, no caso, uma amostra nula. Entre essas duas amostras, eu coloco essa amostra nula. Entre essas duas amostras aqui, eu coloco essa amostra nula. Entre essas duas amostras aqui, eu coloco essa amostra nula. E, assim por diante. Ou seja, eu estou inserindo amostras nulas entre as amostras da sequência original. Quantas amostras nulas eu estou inserindo aqui? No caso, eu estou inserindo uma amostra nula. E isso está relacionado ao fator de sobre-amostragem M. Sempre eu vou inserir M menos 1 amostras nulas entre as amostras da sequência original. Então, nesse caso, como o fator de sobre-amostragem é 2, então eu insiro uma amostra nula entre as amostras da sequência original. Só que, se, por exemplo, o fator de sobre-amostragem fosse 3, eu inseriria quantas amostras nulas? 2. Se M fosse igual a 4, eu inseriria quantas amostras nulas? Inseriria 3 amostras nulas. E assim por diante. Então, esse é o processo de sobre-amostragem. Então, existem algumas sequências elementares, algumas sequências importantes, no estudo do processamento digital de sinais. A primeira amostra, a primeira sequência, a mais importante é a sequência amostra unitária, também denominada de impulso unitário. E ela é definida dessa forma. Delta de n é igual a 1, quando n é igual a 0, e 0, caso contrário. Ela é muito parecida com o impulso lá de tempo contínuo, também chamado de Delta de Dirac. A diferença é que o impulso de tempo discreto, a sequência amostra unitária, ela é mais facilmente definida do que o impulso de tempo contínuo. Porque o impulso de tempo contínuo é aquela amostra no qual ela vale 0 para todo o estudo de tempo, menos em t igual a 0, que ela assume o valor infinito. Mas a integral vale 1. Então, é uma definição matemática bem rebuscada, bem complexa, até mesmo de entender o que significa isso. Em tempo discreto, é bem mais fácil de definir. Ela simplesmente é definida dessa forma. Em n igual a 0, ela vale 1. E para todo outro instante de tempo, para qualquer outro instante de amostra, para qualquer outro valor de n, ela vale 0. Graficamente, ela é representada dessa forma. Ela vale 0 para todos os valores de n, menos em n igual a 0, que ela assume o valor igual a 1. Acabou-se simples assim, a definição da sequência impulso. Ela é importante, porque toda sequência, toda, toda sequência, de tempo discreto, pode ser escrita como uma soma de impulsos deslocados. Então, por exemplo, se eu tiver essa sequência aqui, essa sequência, em n igual a 1 a menos 3, ela tem um valor a de menos 3. É um valor qualquer. Em n igual a 1, ela tem um valor que eu estou chamando a 1. Em n igual a 2, ela tem um valor a 2. Em n igual a 7, ela tem um valor a 7. Todos os outros valores são iguais a 0. Então, essa sequência, ela pode ser escrita, essa sequência P de n, que eu estou chamando aqui, ela pode ser escrita dessa forma. A subíndice A de menos 3, que é esse valor aqui, multiplicado pelo delta em n mais 3. Por que isso? Se eu pegar esse delta e gerar o delta em n mais 3, eu vou ter um delta, eu vou ter um impulso, localizado em n igual a menos 3. Por quê? Porque eu estou fazendo um deslocamento para a esquerda de 3 unidades. Quando eu pego essa sequência aqui, delta de n mais 3, eu estou pegando a sequência impulso e deslocando a esquerda de 3 unidades. Então, quando eu deslocar a esquerda, esse impulso, ele vai estar localizado agora em n igual a menos 3. E quando eu multiplico por esse valor A subíndice de menos 3, eu tenho justamente somente essa barrinha aqui. Se você analisar, essa barrinha aqui é a mesma coisa de eu pegar o delta, deslocar de 3 unidades para a esquerda e multiplicar por A subíndice de menos 3. Então, só essa parte aqui da equação vai representar essa barrinha aqui. Para eu representar essa outra barrinha aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o delta. Ele não está localizado em n igual a 1. Então, eu desloco em 1 unidade para a direita. Então, pego a sequência, faço a sequência delta de n menos 1 e multiplico pelo valor A1, que é o valor em que essa sequência P de n assume quando n é igual a 1. Então, eu multiplico ela por A1. Então, essa barrinha aqui, ela é representada por esse termo da equação aqui. Para representar essa outra barrinha, o que eu faço? Pego esse delta, essa barrinha não está localizada em n igual a 2, desloco de 2 unidades para a minha direita. Então, eu tenho que fazer a sequência delta de n menos 2 e multiplicar pelo valor da sequência P de n quando n foi igual a 2, que no caso é A2. Então, essa parte da equação aqui representa essa barrinha. E, por consequência, essa última barrinha aqui é representada por essa última parte da equação. A7 multiplica delta de n menos 7. Fica fácil de entender se você, por exemplo, vamos colocar aqui, substituir P em 2. Vai ficar o quê? A menos 3 delta. Estou substituindo n por 2, aqui vai ficar delta de 5, mais A1 delta de 2 menos 1, vai ficar 1, mais A2 delta de 2 menos 2, vai ficar 0, mais A7 delta de 2 menos 7, vai ficar menos 5. A sequência delta de n, ela vale 1 somente quando n for igual a 0. Então, delta de 5 vale 0, delta de 1 vale 0, delta em 0 vale 1, e delta de menos 5 vale 0. Então, P de 2 aqui vai ser igual a A2, que é justamente o valor da minha sequência P de n quando n for igual a 2. E se você fizer isso para todos os valores de n, você vai chegar que essa forma de escrever o meu sinal P de n está correta. Então, qualquer sinal, ele pode ser escrito como a soma de impulsos deslocados. essa é a principal propriedade da sequência impulso unitário. E, de forma geral, eu posso escrever qualquer sinal x de n como sendo um somatório em que k varia de menos infinito até infinito, x de k que multiplica delta de n menos k. x de k é o valor da minha sequência x de n no instante n igual a k e delta de n menos k é a sequência amostra unitária, o impulso localizado em n igual a k. Que é justamente isso aqui. Se você pegar essa equação e verificar essa daqui, vê que é bem semelhante. Na verdade, é a mesma equação. É você pegar essa equação aqui de baixo e desenvolver para esse sinal específico aqui. Você vai resultar nesse caso. Porque sempre lembrando, nesse caso aqui, que p em menos 3 é justamente a subíntese de menos 3, p em 1 é a subíntese 1, p em 2 é a subíntese 2, e p em 7 é a subíntese 7. Como todos os valores são iguais a zero, então não aparecem os outros impulsos, porque eles são multiplicados por zero. Então ele some da somatória. Então essa daqui é a principal propriedade do impulso unitário e ela vai ser extremamente importante quando a gente estiver estudando sistemas de tempo discreto. Porque vai surgir uma operação, que é a operação de convolução, que ela só é possível ser definida devido a essa propriedade das sequências de tempo discreto, que elas podem ser escritas como um somatório de impulsos deslocados, porque são impulsos em N menos K. Outra sequência é a sequência de grau unitário, que ela é definida da seguinte forma. U de N é igual a 1 quando N é maior ou igual a zero e zero caso contrário. Então ela é definida dessa forma. Quando N é maior ou igual a zero ela é igual a 1 e segue até o infinito. E quando N for igual a zero é menor do que zero no caso, no caso contrário ela vale zero. Ela é bem parecida com a definição do degrau unitário de tempo contínuo, só que ela é ainda mais fácil porque o sinal de degrau unitário de tempo contínuo ela tem uma descontinuidade em T igual a zero. E essa descontinuidade leva a muitos problemas matemáticos nas definições de sinais de tempo contínuo. Aqui nós não temos esse problema porque nós não temos a descontinuidade. Não tem como ter a descontinuidade. Simplesmente da amostra menos 1 ela vale zero e na amostra zero ela é igual a 1. Então não existe descontinuidade nesse caso. Muito bem. Além disso é possível estabelecer uma relação da função degrau unitário com a função impulsa. Qual é essa relação? Essa relação nos diz que o degrau unitário o de N pode ser escrito como sendo o somatório de K variando de menos infinito até N minúsculo da função delta de K. Para entender essa fórmula vamos aqui apresentar no slide o gráfico referente a função delta de K. Essa função esse sinal sempre vai ter valor igual a zero menos para K igual a zero cujo valor é igual a 1. Muito bem. Vamos investigar o resultado desse somatório ou seja o somatório deste sinal quando o limite superior desse somatório que é N minúsculo for um número negativo ou seja N minúsculo é menor do que zero e quando o N minúsculo quando o intervalo superior do somatório for um número positivo ou seja N minúsculo for maior ou igual a zero. Muito bem. Para N menor do que zero o resultado desse somatório vai ser igual a zero. Por quê? porque para N menor do que zero eu vou só somar regiões vou só somar a região negativa desse sinal delta de K. Essa região é indicada aqui por esse tracejado aqui no gráfico para N menor do que zero. Veja que o somatório de todas as amostras do sinal delta de K nessa região aqui para N minúsculo menor do que zero sempre vai ser igual a zero. Todavia quando N minúsculo for maior ou igual a zero ou seja N minúsculo é um número positivo eu vou estar somando a função delta de K nessa região aqui indicada por esse tracejado. Nesse caso aqui o resultado desse somatório sempre vai ser igual a 1 porque eu tenho a amostra localizada em K igual a zero cujo valor é igual a 1. Então a gente vê que o resultado desse somatório aqui quando N minúsculo for menor do que zero o resultado do somatório é igual a zero e quando N minúsculo for maior ou igual a zero o resultado desse somatório é igual a 1 que é a própria definição da função degrau unitário. Então de fato o degrau unitário pode ser escrito através desse somatório aqui. Muito bem outra forma de escrever uma relação entre o degrau unitário e o impulso é reconhecer que a função degrau unitário ela é uma soma de impulsos deslocados em particular nós conseguimos dizer bem facilmente que a função degrau unitário é uma somatória do delta de N mais delta de N menos 1 que é o impulso localizado em N igual a 1 mais delta de N menos 2 que é o impulso localizado em N igual a 2 mais delta de N menos 3 que é o impulso localizado em N igual a 3 e assim por diante até o infinito de forma que a minha função degrau unitário pode ser vista como um somatório de K variando de 0 até o infinito de delta de N menos K da mesma forma que eu consigo escrever o degrau unitário em função do impulso eu consigo escrever o impulso em função do degrau unitário então a gente consegue demonstrar que o impulso pode ser escrito em função do degrau unitário da seguinte forma o impulso delta de N é U de N menos U de N menos 1 fica fácil de entender se eu pegar graficamente isso eu tenho a minha sequência U de N e eu vou gerar a minha sequência U de N menos 1 que consiste em eu pegar U de N e deslocar de 1 unidade para a minha direita então eu gero essa sequência aqui de baixo se eu pegar a sequência de cima que é U de N e subtrair da sequência de baixo o que vai acontecer toda essa parte negativa vai valer 0 em N igual a 0 eu vou ter 1 menos 0 que é igual a 1 aqui em N igual a 1 eu vou ter 1 menos 1 que vale 0 aqui eu vou ter 1 menos 1 que vale 0 e assim por diante em N igual a 3 eu tenho 1 menos 1 que vale 0 em N igual a 4 eu vou ter 1 menos 1 que vale 0 e assim por diante restando apenas a amostra em N igual a 0 então o resultado disso aqui é igual a 1 quando N é igual a 0 e 0 caso contrário porque só quando você subtrai o sinal de cima com o sinal de baixo o único valor que é diferente de 0 é em N igual a 0 no qual ele vale 1 e isso aqui é justamente a definição do impulso unitário vamos dar continuidade falando sobre a sequência exponencial real a sequência exponencial real ela pode ser definida dessa forma aqui a sequência x de N é igual a A maiúsculo que multiplica alfa elevado a N em que esse A e esse alfa são dois valores que pertencem ao conjunto dos números reais então dependendo de como está qual é o valor desse parâmetro alfa essa sequência exponencial real ela pode ter alguns comportamentos específicos o primeiro caso é caso alfa seja maior do que 0 e menor do que 1 nesse caso as amostras elas vão decair de valor de amplitude no caso à medida que N cresce então à medida que N cresce as amostras vão diminuindo de valor até se aproximar do valor igual a 0 elas não valem 0 mas se aproximam do valor 0 caso alfa seja maior do que 1 as amostras aumentam de valor com N crescendo então o valor da amplitude do sinal X de N começa abaixo e à medida que N vai aumentando a amplitude das amostras também aumenta a outra situação é caso a alfa seja menor do que 0 e maior do que menos 1 ou seja está entre menos 1 e 0 no caso aqui as amostras decaem de valor com N crescendo só que nesse caso o sinal é alternado isso quer dizer o que? que em uma amostra o sinal de X de N é positivo na outra amostra o sinal de X de N é negativo aí depois ira positivo negativo positivo negativo positivo negativo só que as amostras a amplitude das amostras ela vai diminuindo à medida que N vai aumentando é bem parecido com o comportamento quando o alfa está entre 0 e 1 só que quando o alfa está entre 0 e 1 as amostras decaem de valor com N crescente mas mantendo o sinal quando o alfa está entre menos 1 e 0 as amostras também decaem de valor com N crescente porém alternando o sinal da mesma forma quando o alfa for menor do que menos 1 as amostras aumentam de valor certo porém alternando o sinal ou seja elas ficam alternando o sinal positivo e negativo positivo e negativo positivo e negativo só que a amplitude ela vai aumentando à medida que N cresce é um comportamento parecido quando o alfa é maior do que 1 só que quando o alfa é maior do que 1 as amostras aumentam de valor com N crescente mantendo o sinal já que quando o alfa é menor do que menos 1 as amostras aumentam de valor com N crescente porém alternando o sinal então aqui nós temos alguns exemplos de sequências exponenciais reais para alguns valores de alfa alfa maior do que 0 e menor do que 1 alfa maior do que 1 alfa maior do que menos 1 e menor do que 0 e alfa menor do que menos 1 então quando o alfa é maior do que 0 e menor do que 1 nós vemos que as amostras elas diminuem da amplitude a medida que N aumenta quando o alfa é maior do que 1 a gente vê que as amostras aumentam de amplitude a medida que N aumenta quando o alfa é maior do que menos 1 e menor do que 0 nós vemos que as amostras diminuem de amplitude porém alternando o sinal então a amostra em N igual a 0 é positiva a amostra em N igual a 1 é negativa a amostra em N igual a 2 é positiva a amostra em N igual a 3 é negativa e assim por diante veja também que a amplitude das amostras diminui a medida que N cresce e por fim quando o alfa é menor do que menos 1 nós vemos que as amostras aumentam de amplitude a medida que N aumenta porém também alternando o sinal então essas são as análises para as diferentes sequências exponenciais para diferentes valores de alfa outra sequência importante no estudo do processamento digital de sinais são as sequências senoidais as sequências senoidais são definidas tal que X de N é definido como A maiúsculo que multiplica cosseno de ômega 0 N mais Φ em que nessa equação aqui ômega 0 é a frequência e um ponto importante que é uma diferença entre as sequências senoidais de tempo discreto e os sinais senoidais de tempo contínuo é que ômega é uma frequência só que ela tem unidade de radiano por amostra lá em tempo contínuo a unidade da frequência é radiano por segundo por que que isso acontece porque veja que aqui dentro desse cosseno nós temos que ter um ângulo certo então o resultado de ômega 0 N mais Φ tem que ter unidade de ângulo ou seja tem que ser em radiano Φ tem unidade de radiano N é adimensional então para que ômega 0 N possa ser somado com Φ sendo Φ radiano a única solução que eu tenho é que ômega 0 tem que ser em radiano também porque quando eu multiplico alguma coisa em radiano por uma coisa que é adimensional como é N então o produto disso é algo em radiano e no caso eu posso somar ômega 0 N que está em radiano com Φ que também está em radiano sempre lembrando que eu só posso somar coisas da mesma unidade então eu só posso somar radiano com radiano o resultado dessa conta de ômega 0 N mais C é radiano também que é aplicado aqui no argumento do nosso cosseno então ômega 0 é a nossa frequência da nossa senoide só que é uma frequência que é medida em radiano ou radiano por amostra se a gente considerar esse N como tendo unidade de amostra embora não exista essa unidade mas é uma convenção que é feita então para que o produto ômega 0 N tenha unidade de radiano então ômega 0 tem que ter nesse caso unidade de radiano por amostra então diferentemente lá de tempo contínuo em que a nossa frequência tem unidade de radiano por segundo aqui em tempo discreto a nossa frequência tem unidade ou simplesmente de radiano ou de radiano por amostra então essa é a primeira diferença entre um sinal senoidal de tempo contínuo para um sinal senoidal de tempo discreto φ nesse caso aqui é a nossa fase inicial da nossa senoide que está medido como já foi dito em radiano e A maiúsculo é a amplitude das oscilações é a amplitude máxima das oscilações que por consequência é o valor máximo desse sinal x de N esse sinal x de N excursiona entre o valor A e menos A a primeira propriedade nos diz o seguinte uma sequência senoidal com frequência ω0 é idêntica àquela sequência senoidal com frequência ω0 mais 2πk em que esse k pertence ao conjunto dos números inteiros para demonstrar essa propriedade baixa a gente considera uma sequência x1 de N como sendo uma sequência dada dessa forma aqui A cosseno de ω0 N mais φ e vamos considerar a outra sequência x2 de N em que ela tem essa frequência aqui ω0 mais 2πk em que esse k é um número pertencente ao conjunto dos inteiros a minha propriedade vai estar demonstrada se eu disser que esse sinal aqui x2 ele é igual ao meu sinal x1 ou seja uma sequência senoidal com frequência ω como está indicado aqui ela é exatamente igual a outro sinal senoidal com a frequência ω mais 2πk em que esse k é um número inteiro então para demonstrar essa propriedade eu vou manipular um pouco melhor essa sequência x2 desenvolvendo esse termo entre parênteses então se eu desenvolver o termo entre parênteses vai ficar dessa forma aqui a que multiplica cosseno de ωn mais φ mais 2πnk qual que é a questão aqui se a gente observar esse termo aqui esse termo 2πnk como é que esse termo se comporta aqui vamos relembrar algumas definições n é o valor de amostra então n pertence aos inteiros certo por definição n é a amostra e pertence aos inteiros k pertence aos inteiros foi dito aqui k pertence ao conjunto dos números inteiros então se eu tenho um número inteiro e multiplico por outro número inteiro esse resultado também é um número inteiro se você pegar dois números inteiros e multiplicar o resultado também é um número inteiro então o produto nk pertence ao conjunto dos números inteiros então o que eu estou fazendo aqui nesse cosseno eu estou pegando esse cosseno e somando ao ângulo dele o valor dois pi vezes nk só que nk ele é um número inteiro então eu estou somando ao ângulo desse cosseno dois pi vezes um número inteiro e a gente sabe que das propriedades do cosseno e do seno quando você pega um ângulo e soma aquele ângulo do cosseno um um valor dois pi vezes um número inteiro por exemplo dois pi quatro pi seis pi assim por diante ou seja você soma dois pi vezes um número inteiro ao ângulo do seu número do cosseno você não muda o valor do cosseno a propriedade diz o seguinte se você tiver o cosseno por exemplo cosseno de x mais dois pi em que esse p é um número inteiro isso aqui é igual a cosseno de x é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso cosseno eu estou somando a esse cosseno um número dado por dois pi vezes nk esse nk é um número inteiro nessa propriedade aqui como fosse esse número nk estivesse fazendo o papel de p então como eu estou somando um múltiplo inteiro de dois pi ao ângulo do meu cosseno eu não mudo o ângulo não mudo o resultado do cosseno então esse cosseno de ômega n mais fi mais dois pi nk é exatamente igual a a que multiplica cosseno de ômega zero n mais fi só que isso aqui é exatamente igual a definição do meu sinal x de n então eu demonstrei que o meu sinal x2 de n é igual ao meu sinal x1 de n que é o que eu queria demonstrar então como o meu sinal x2 de n é igual ao meu sinal x1 de n então uma senoide com frequência ômega zero é exatamente igual a uma senoide de uma frequência ômega zero mais dois pi k isso quer dizer o que? que se você tiver uma senoide por exemplo com a frequência de pi sobre 2 radiano por amostra ela vai ser exatamente igual a outra senoide com frequência por exemplo de 2 pi pi sobre 2 mais 2 pi radiano por amostra devido a essa propriedade 1 isso é uma diferença dos sinais de senoide de tempo contínuo para os sinais de senoide de tempo discreto porque lá em tempo contínuo se você muda a frequência você muda o seu sinal senoidal aqui em tempo discreto você pode ter dois sinais senoidais com duas frequências diferentes mas eles serem exatamente iguais então isso é a primeira diferença dos sinais senoidais de tempo contínuo para os sinais senoidais de tempo discreto outra diferença é em relação a máxima frequência de oscilação então a máxima frequência de oscilação de uma onda senoidal corresponde a frequência ômega zero igual a pi radiano então diferentemente lá de tempo contínuo que toda vez que você vai aumentando a frequência o sinal senoidal oscila mais rapidamente aqui em tempo discreto a frequência máxima de oscilação corresponde a pi radiano o que é a frequência máxima de oscilação é o sinal mudar amplitude de um valor negativo para um valor positivo na diferença de apenas uma amostra ou seja seria um sinal desta forma aqui você tem o seu sinal x de n aqui n entre uma amostra e outra ele varia o sinal de positivo para negativo isso aqui corresponde a um sinal de oscilação máxima nesse caso a frequência é igual a pi outro tipo de sinal de tempo discreto é a sequência exponencial complexa a diferença da sequência exponencial complexa para a sequência exponencial real é que lá na sequência exponencial real os valores da minha sequência assumem apenas valores reais aqui na sequência exponencial complexa a sequência o valor da sequência assume valores complexos a definição é muito semelhante a sequência exponencial complexa é definida como sendo x de n é igual a a maiúsculo que multiplica a alfa elevado a n a única diferença aqui para a sequência exponencial real é que no caso a e alfa são números complexos nesse caso lá na sequência exponencial real eram valores reais então para analisar melhor um pouco essa sequência exponencial complexa vamos considerar a e alfa escrita na notação polar então a pode ser entendido como um número complexo escrito na notação polar em que tem módulo é igual módulo de a e a fase é fi então o meu número complexo a pode ser escrito como sendo módulo de a que multiplica exponencial de j fi isso aqui é simplesmente representar um número complexo na notação polar módulo e fase a fase é o que é o argumento exponencial e o módulo é o que multiplica exponencial se você pegar isso aqui e aplicar a relação de óleo você volta para a notação retangular que é aquela notação que a gente está acostumado parte real mais j parte imaginária da mesma forma a alfa também pode ser escrita na notação polar então alfa é igual a módulo de alfa que multiplica exponencial de j ômega zero no caso o módulo aqui é módulo de alfa e a fase é ômega zero o que eu vou fazer é substituir essas definições aqui na definição da minha sequência exponencial complexa então o meu resultado é esse aqui onde tem a eu vou colocar módulo de a a exponencial de j fi e onde tem a alfa eu vou colocar módulo de a exponencial de j ômega não está aqui se lembrando que alfa é elevado a n então você tem que levar todo o número complexo a o expoente n vou desenvolver esse expoente aqui então desenvolvendo esse expoente vai ficar dessa forma módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n que multiplica exponencial de j fi que multiplica exponencial de j ômega zero n eu tenho um produto de duas exponenciais eu posso somar os argumentos das exponenciais resultando dessa forma aqui módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n que multiplica exponencial de j aí entre parênteses j ômega zero n mais fi e aqui o que eu vou fazer é aplicar a lei de olha a lei não a regra de olha que diz que essa exponencial aqui pode ser escrita como sendo uma soma de um conseno mais j mais j um seno ou seja converter esse número complexo que está a notação polar para a notação retangular então se eu fizer isso eu vou ter o seguinte sinal módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n que multiplica essa exponencial toda pode ser escrita como a soma desse cosseno com esse seno aqui ok então dessa forma nós temos o seguinte nós temos que esse sinal senoidal aqui pode ser escrito como sendo a soma de um cosseno ou seja um sinal senoidal cuja amplitude é módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n mais j outro sinal senoidal só que agora expresso como sendo um seno que multiplica também com a mesma amplitude né amplitude de a módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n então desta forma se a gente fosse calcular a parte real e a parte imaginária dessa sequência complexa aqui a parte real é o que não tem o j né ou seja a parte real dessa sequência x de n seria módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n que multiplica o cosseno de ômega 0 mais fi e a parte imaginária dessa sequência x de n seria tudo que está multiplicado pelo j né então seria módulo de a que multiplica módulo de alfa elevado a n que multiplica o seno de ômega 0 n mais fi ou seja tanto a parte real como a parte imaginária a única diferença entre elas é que uma nós temos o cosseno e a outra nós temos o seno mas em ambas nós temos o que? nós temos uma senoide como está representada aqui o seno de ômega 0 n ou seno de ômega 0 n já que o seno e o cosseno a única diferença é um defasamento de 90 graus então ambas são senoides e a amplitude desse cosseno é multiplicada por uma exponencial que no caso aqui é módulo de alfa elevado a n ou seja a parte real tanto a parte real como a parte imaginária dessa sequência complexa correspondem a senoides ponderadas por um exponencial qual é a exponencial nesse caso? a exponencial é esse módulo de alfa elevado a n então da mesma forma que nós fizemos lá para exponenciais nós podemos analisar como é o comportamento da parte real e da parte imaginária dessa sequência x de n em função aqui da minha exponencial que no caso ela vai ser regida por quem? vai ser regida por esse parâmetro alfa aqui por que a gente tem que fazer essa análise porque a amplitude desse sinal é limitada somente é regida somente pelo parâmetro alfa já que o cosseno ele varia entre 0 e 1 esse a é um valor constante então simplesmente é um ganho que eu estou dando no sinal é uma multiplicação que eu estou dando no sinal mas o comportamento da amplitude é que vai ser regido pelo alfa já que esse alfa está sendo elevado a n então é a amplitude desse sinal varia ao longo do n dependendo do valor de n a amplitude desse sinal da parte real e da parte imaginária vai ser diferente então para nesse caso nós podemos analisar para três situações possíveis a primeira é o módulo de alfa menor que 1 nesse caso nós vamos ter o que? se módulo de alfa for menor que 1 essa exponencial aqui módulo de alfa elevado a n ela é uma exponencial que ela é decrescente então ela é uma exponencial que vai decrescendo ao longo do tempo ao longo das amostras então eu tenho uma exponencial que vai decrescendo ao longo do tempo multiplicado pelo sinal cossenoidal então o sinal cossenoidal vai imprimir vai forçar uma oscilação da parte real dessa sequência x de n só que essa oscilação está sendo multiplicada por uma um sinal decrescente um sinal exponencial decrescente então eu vou ter o que? eu vou ter uma oscilação que é imposta pelo cosseno só que essa oscilação imposta pelo cosseno vai sendo amortizada ou seja ela vai decrescendo devido a exponencial visto que o módulo de alfa é igual a 1 sempre lembrando que essa discussão que eu estou fazendo aqui para a parte real vale igualmente para a parte imaginária já que são situações bem semelhantes então quando o módulo de alfa é menor que 1 nós temos oscilações que são decrescentes por consequência quando o módulo de alfa é maior do que 1 nós temos que essa exponencial o módulo de alfa elevado a n ela corresponde a uma exponencial que ela é crescente a gente já viu isso na sequência exponencial então nós temos uma oscilação que é ditada pelo cosseno que está sendo multiplicada por uma exponencial crescente então eu vou ter uma oscilação que a amplitude dela cresce ao longo do tempo então eu vou ter uma oscilação crescente nesse caso por fim nós temos a situação que quando o módulo de alfa é exatamente igual a 1 nesse caso esse exponencial vai ser igual a o que? vai ser igual a módulo de alfa que é 1 elevado a n 1 elevado a n é igual a 1 porque quando você pega o número 1 independentemente de qual valor que você eleva o resultado disso sempre é 1 então como nesse caso a exponencial vale 1 nós vamos ter que a parte real no caso vai ficar puramente quem? módulo de alfa que multiplica módulo de a desculpe que multiplica cosseno de ômega 0 n ou seja nós temos simplesmente a oscilação nós temos simplesmente o sinal senoidal então quando o módulo de alfa é igual a 1 nós temos um comportamento puramente oscilatório então vamos ver aqui a nossa sequência exponencial complexa aqui é a parte real para diferentes valores de alfa quando nós temos um módulo de alfa menor do que 1 nós temos uma oscilação como está descrito aqui só que essa oscilação ela é amortizada ela decai de amplitude ao longo das amostras quando o módulo de alfa é maior do que 1 nós temos uma oscilação crescente ou seja nós temos uma oscilação cuja amplitude vai aumentando ao longo das amostras e como nós temos um módulo de alfa igual a 1 nós temos um comportamento puramente oscilatório ou seja uma oscilação pura assim como era uma oscilação lá de uma onda senoidal dada as sequências certo agora as sequências úteis vamos aprender a classificação das sequências ou seja como as sequências podem ser classificadas e a primeira classificação que eu posso fazer em relação às sequências é a sequência de duração finita ou sequência de duração infinita então as sequências elas podem ser de duração finita ou de duração infinita o próprio nome já nos remete qual a diferença entre uma sequência de duração finita e duração infinita mas formalmente nós dizemos que a sequência x de n é de duração finita caso ela possua valores não nulos ou seja valores diferentes de zero somente para uma faixa de valores de n então a sequência x de n só tem valores diferentes de zero para uma faixa específica de valores de n para todos os outros valores a minha sequência x de n ela é igual a zero caso ela não atenda esse critério nós temos uma sequência de duração infinita as sequências de duração infinita elas podem ser classificadas em três classes a primeira são as sequências laterais direita a sequência lateral direita formalmente ela é definida dessa forma mas nós vamos ver outra uma forma mais visual para verificar quando a sequência é lateral direita uma sequência definida como lateral direita quando x de n é igual a zero para um valor de n menor do que n zero eu tenho um valor de n zero que a partir quando n é menor do que esse valor n zero a minha sequência x de n é igual a zero daqui a pouco a gente vai ver visualmente como se comporta a sequência lateral direita e vai ver um critério bem fácil de definir quando a sequência é lateral direita ou não a sequência lateral esquerda é o contrário ou seja x de n é igual a zero para n maior do que n zero então eu vou ter um valor de n zero que a partir do qual aquele valor n zero a sequência x de n vale zero ou seja a partir de n maior do que n zero aquela sequência x de n vale igual a zero e a terceira classificação é a sequência bilateral que é quando ela não é nem lateral direita ou nem lateral esquerda eu sei que está um pouco confusa essas definições de lateral direita lateral esquerda e bilateral porque são definições muito matemáticas mas quando a gente colocar as figuras vai ficar claro entender então aqui em cima nós temos uma sequência lateral direita uma sequência lateral esquerda e uma sequência bilateral uma sequência lateral direita quando ela começa de um determinado ponto e se estende até o infinito pelo lado direito certo uma sequência lateral esquerda quando ela começa de um determinado ponto e se estende ao infinito pelo lado esquerdo e uma sequência é bilateral quando ela se estende ao infinito ou ao menos infinito então faz pelos dois lados tanto pelo lado direito como o lado esquerdo veja aqui que essas definições que a gente fez visual ela atende também a definição matemática a sequência lateral direita começa de um ponto e vai até mais infinito ou seja ela se estende pelo lado direito e de fato aqui x de n vai ser igual a zero para todo valor de amostra menor do que um determinado valor n zero no caso esse valor n zero aqui nesse sinal é n igual a 3 n zero igual a 3 então veja que para n zero menor do que 3 que é o caso de 2 1 0 menos 1 menos 2 menos 3 e assim por diante o valor do meu sinal x de n ele é igual a zero eu disse que é uma sequência lateral direita a sequência lateral esquerda também bate o mesmo critério x de n vai ser igual a zero para n maior do que um determinado número n zero nesse caso aqui nessa sequência n zero é igual a 1 veja que para n maior do que 1 como é o caso 2 3 4 5 6 e assim por diante o valor da minha sequência x de n ela é igual a zero isso vai se refletir graficamente uma sequência que ela se estenda ao infinito pelo lado esquerdo uma sequência bilateral é aquela que não é nem lateral direita nem lateral esquerda que obviamente essa sequência aqui de baixo não atende nem ao critério de lateralidade direita nem ao critério de lateralidade esquerda outra classificação das sequências é sequência causal ou sequência não causal essa definição aí sim é bem fácil de entender uma sequência causal é aquela em que x de n é igual a zero para n menor do que zero ou seja para valores de amostra negativo para n negativo x de n é igual a zero e não causal é caso ela não atenda o critério anterior um caso particular das sequências não causais são as sequências anticausais nesse caso a sequência anticausal a definição dela é a inversa da sequência causal ou seja x de n é igual a zero para n maior do que zero ela vai ser menor do que zero então essa é a diferença de uma sequência causal para uma sequência não causal outra classificação das sequências são as sequências simétricas então uma sequência é dita simétrica conjugada quando x de n é igual a x conjugado de menos n um caso particular dessa propriedade aqui é caso essa sequência x de n seja uma sequência real então caso x de n for um número real a gente diz que essa propriedade fica simplesmente essa x de n é igual a x de menos n e a gente diz ao invés de falar de simétrica conjugada nós falamos que aquela sequência tem simetria par outro tipo de sequência simétrica é a antissimétrica conjugada nesse caso nós temos que x de n é igual a menos x conjugado de menos n veja que a diferença aqui da simetria conjugada para a antissimetria conjugada é o sinal de negativo na simetria conjugada nós não temos e na antissimetria conjugada nós temos o sinal negativo um caso particular da antissimetria conjugada é caso a minha sequência x de n seja real aí nesse caso caso x de n seja real a propriedade se resume a isso aqui x de n é igual a menos x de menos n quando a sequência x de n atende isso nós dizemos que ela é simétrica ímpar sempre lembrando duas considerações importantes quando eu estou falando simétrica conjugada e antissimétrica conjugada eu estou supondo que x de n é uma sequência complexa quando eu estou falando simétrica par e simétrica ímpar eu estou supondo que x de n é uma sequência real e a outra propriedade importante outro fato importante de ser falado é que nem todas as sequências elas vão ser simétrica conjugada ou antissimétrica conjugada existem sequências que não são nenhuma nem outra nesse caso a gente diz que a sequência não é simétrica quando a sequência é simétrica aí sim ou ela é simétrica conjugada ou ela é antissimétrica conjugada então vamos considerar o caso particular em que as sequências são reais que fica mais fácil de enxergar vamos ver como se comporta a simetria ímpar e a simetria par nas sequências x de n então aqui no slide eu tenho uma figura que reforça um gráfico de uma sequência par e um gráfico na sequência ímpar em uma sequência par nós temos que o valor de x de n é igual ao valor de x de menos n então substituindo alguns valores por exemplo quando n for igual a 1 nós temos que x de 1 vai ser igual a x de menos 1 ou x de 2 vai ser igual a x de menos 2 x de 3 é igual a x de menos 3 e assim por diante x de 4 é igual a x de menos 4 se nós plotar vemos isso em termos de gráfico nós vemos que vamos ver que uma sequência simétrica par é aquela que apresenta uma simetria em relação ao eixo n igual a 0 então é como se você colocasse um espelho aqui no eixo n igual a 0 o que você vê para a parte positiva é o que você reflete aqui na parte negativa então a simetria par apresenta essa característica o que você vê na parte positiva você também vê na parte negativa devido a essa propriedade aqui que x de n é igual a x de menos n na sua contraparte a simetria ímpar nós vamos ver o que que x de n é igual a menos x de menos n então por exemplo x de 1 é igual a x de menos 1 troca o sinal é a mesma amplitude mas troca o sinal x de 2 é igual a x de menos 2 mesma amplitude mas troca o sinal x de 3 é igual a x de menos 3 mesma amplitude mas troca o sinal e assim por diante então é como se a gente tivesse também um espelho em relação ao eixo n igual a 0 só que esse espelho não copia literalmente a parte positiva para a parte negativa ele copia mas inverte a amplitude então quando nós temos essa característica que a parte positiva nada mais é do que a parte negativa refletida ou seja rebatida para baixo nós temos uma simetria ímpar nesse caso continuando falando sobre as sequências simétricas existe uma propriedade que toda a sequência x de n pode ser decomposta em desta forma aqui x de n é xe de n mais xo de n em que xe de n é calculado dessa forma 1 meio que multiplica x de n mais x conjugado de menos n e xo de n é igual a meio que multiplica x de n menos x conjugado de menos n esse xe de n a gente diz que ela é a parte simétrica conjugada da minha sequência xn e xo de n é a parte antissimétrica conjugada da minha sequência xn quando temos que a sequência xn é uma sequência puramente real xe de n é a parte par da minha sequência xn e xo de n é a parte ímpar da minha sequência xn então toda a sequência x de n vamos supor uma sequência x de n real ela pode ser decomposta numa parte par e numa parte ímpar a parte par calculada dessa forma a parte ímpar calculada dessa outra forma aqui se você somar a parte par com a parte ímpar você volta para a sequência x de n original outra classificação que pode ser feita em relação às sequências são as sequências periódicas e as sequências aperiódicas a sequência é dita periódica caso atender esse critério aqui x de n é igual a x de n mais n em que esse n o menor valor de n o menor valor de n maiúsculo que atende essa condição aqui é denominado de período fundamental e uma sequência dita periódica caso ela não atenda o critério anterior a questão de periodicidade e aperiodicidade ela é muito semelhante a periodicidade e a aperiodicidade lá de tempo contínuo só que existe algumas diferenças principalmente em relação às sequências senoidais em relação à periodicidade e essa diferença é o seguinte lá em tempo contínuo toda sequência senoidal ela é periódica já que em tempo discreto nem toda sequência senoidal ela vai ser periódica então existem sequências senoidais sequências de tempo discreto que elas não são periódicas no caso a propriedade diz o seguinte uma sequência senoidal com frequência ômega zero ela vai ser periódica somente se ômega zero for igual a 2π que multiplica k dividido por n em que esse k e n maiúsculo aqui são números inteiros então se você colocar ômega zero desta forma aqui aí a sequência senoidal com frequência ômega zero será periódica isso quer dizer o que? que ômega zero é um número racional visto que k sobre n maiúsculo é um número racional porque k sobre n maiúsculo é um número racional porque você tem um número inteiro dividido por outro número inteiro a razão de dois números inteiros é um número racional então você tem um número racional que multiplica 2π quando você tem que a sua frequência ômega zero é um número racional que multiplica 2π aí sim o seu sinal senoidal com aquela frequência ômega zero é um sinal periódico ou seja uma h zero é um número racional que multiplica 2π é um pouco difícil de entender essa essa o que isso significa mas vamos fazer aqui vamos primeiro demonstrar a propriedade e depois fazer um exemplo para ficar mais claro então vamos supor esse sinal x de n é um sinal senoidal então ele pode ser escrito como sendo a que multiplica o cosseno de ômega zero n mais fi e o que eu vou fazer é supor que esse sinal x de n é um sinal periódico então se ele é um sinal periódico nós sabemos que divide-se um sinal periódico x de n é igual a x de n mais n maiúsculo essa é a condição para o sinal superiódico então vou calcular primeiro quem é x de n mais n maiúsculo aqui é onde tem n substituir por n mais n maiúsculo então x de n mais n maiúsculo vai ser igual a a que multiplica cosseno de ômega zero n mais n maiúsculo mais fi desenvolvendo essa expressão nós vamos ter o que? a cosseno de ômega zero n mais fi mais ômega zero n maiúsculo então nós queremos que esse sinal x de n seja um sinal periódico então o que a gente quer é que x de n seja igual a x de n mais n maiúsculo para que isso aconteça nós temos o que? para que x de n seja igual a x de n mais n maiúsculo nós temos que esse cosseno tem que ser igual a esse cosseno se esses dois cossenos forem iguais então beleza o sinal é periódico para que esses dois cossenos sejam iguais nós temos duas condições a primeira é caso os ângulos sejam iguais para que este ângulo aqui ômega zero n mais c seja igual a esse outro ângulo aqui ômega zero n mais c mais ômega zero que multiplica em visão a condição necessária é que n maiúsculo seja igual a zero só que isso não vai chegar em canto nenhum porque nesse caso você está simplesmente provando que x de n é igual a x de n mais zero ou seja você está simplesmente provando que x de n é igual a x de n não é isso que a gente quer provar a outra propriedade a outra condição é caso os ângulos eles não sejam iguais mas eles resultem no mesmo cosseno ou seja o ângulo não é igual mas quando você calcula o cosseno daquele ângulo resulta no mesmo valor porque o que importa aqui é o cosseno do ângulo não o ângulo muito bem para que esse cosseno aqui seja igual a esse cosseno basta que quando eu calcule o cosseno desse ângulo resulta nos mesmos valores e isso é possível caso esse ômega zero que multiplique n maiúsculo seja um número múltiplo de 2π porque a gente sabe que quando a gente pega um ângulo de um cosseno e soma um múltiplo inteiro de 2π o valor do cosseno não muda então para que esse para que x de n seja igual a x de n mais n basta que ômega zero que multiplica n seja um número inteiro múltiplo inteiro de 2π ou seja seja um número dado por 2π que multiplica k esse número k sendo um número inteiro isolando ômega zero nós vemos que ômega zero a condição necessária é que ele seja igual a 2π que multiplica k dividido por n que é exatamente o que a gente queria demonstrar ou seja como k é um número inteiro e n maiúsculo é um número inteiro a divisão desses dois números inteiros vai dar um número racional então ômega zero é 2π que multiplica um número racional e neste caso se a gente quiser calcular o período ao invés de calcular a frequência já que na maioria dos casos a frequência nós temos basta isolar n nessa equação aqui então isolando n maiúsculo nós temos que neste caso caso ômega zero atenda essa condição o período fundamental será 2π que multiplica k dividido por ômega zero só que neste caso não é equação fechada por que que não é equação fechada porque nós temos um valor aqui que é k que a gente não sabe qual o valor de k nessa situação mas nós sabemos que k é um número inteiro como o período é o menor valor que atende essa condição e o período é um número inteiro por definição como está dito aqui n maiúsculo pertence ao conjunto dos inteiros nós vamos escolher o menor valor inteiro de k que torne n inteiro então para exemplificar vamos supor o seguinte vamos supor um sinal x de n dado por cosseno de pi sobre 8 vezes n qual a frequência desse sinal ômega zero é pi sobre 8 a pergunta que eu tenho que fazer é ômega zero é um número racional vezes 2pi ora esse ômega zero eu consigo colocar dessa forma aqui 2pi que multiplica o que? 1 sobre 16 não é? 2pi que multiplica 1 sobre 16 então nós temos 2pi que multiplica o número racional 1 sobre 16 então esse sinal ele é periódico qual o período desse sinal? o período desse sinal é 2pi k sobre ômega zero 2pi vezes k vezes k quem é ômega zero aqui? é pi sobre 8 então vai ficar 2pi k que multiplica 8 sobre pi corta pi com pi vai ficar 16 vezes k vezes k então o período desse sinal é 16 vezes k eu vou ter que escolher um valor de k o menor valor de k possível que torne n inteiro só que k também só pode ser um número inteiro então k ou ele é 1 ou ele é 2 ou ele é 3 ou ele é 4 ou ele é 5 e assim por diante escolhendo k igual a 1 nós temos que vai ficar 16 vezes 1 vai ficar igual a 16 como n já é um número inteiro nessa situação eu escolhi o menor valor de k possível então esse é o meu período então n é igual a 16 então esse sinal x de n pi sobre 8 vezes n ele é um sinal periódico com período igual a 16 se eu pegar esse outro sinal aqui ó cosseno de 0,2 n qual é a frequência desse sinal aqui é 0,2 radiano veja que nesse caso aqui eu não consigo colocar um ômega zero como sendo um múltiplo de 2pi vezes um número racional por quê porque nesse caso pi é um número irracional então não tem como eu fazer esse produto todo aqui ó de um número irracional como é o pi por 2 vezes um número inteiro e dividindo por um número inteiro se você pegar um pi e multiplicar por 2 multiplicar por k e dividir por n em que k e n são números inteiros não tem como isso dar um número como 0,2 que é um número racional então como não posso escrever ômega zero dessa forma então essa sequência ela é a periódica uma dica é o seguinte quando ômega zero não tiver pi no meio como é o caso aqui só tem um 0,2 n eu não tenho 0,2 pi a tendência é que as sequências sejam aperiódicas por quê? porque você não vai conseguir escrever ômega zero dessa forma aqui como sendo 2 pi vezes k dividido por n sendo k e n dois números inteiros outra classificação das sequências são as sequências de energia e a sequência de potência antes de definir o que é a sequência de energia e o que é a sequência de potência vamos definir o conceito de energia e o conceito de potência então a energia de um sinal é definida dessa forma aqui somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n ao quadrado esse módulo está aqui caso x de n seja uma sequência complexa aí no caso você tem que fazer o módulo daquele número complexo ao quadrado a potência é definida como sendo um limite de n maiúsculo tendendo a infinito de 1 sobre 2n maiúsculo mais 1 somatório de n variando de menos n maiúsculo até n maiúsculo do módulo de x de n ao quadrado essa é a definição geral de potência só que caso o sinal seja periódico a sua potência ela fica limitada a essa expressão aqui caso x de n seja periódico 1 sobre n maiúsculo somatório de 0 até n maiúsculo do módulo do módulo de x de n ao quadrado isso aqui sempre lembrando só vale caso x de n for periódico dada essas definições do que é energia do que é potência nós podemos definir sequências de energia como sendo uma sequência que tem energia finita e potência nula ou seja se você calcular a energia aqui a energia vai dar um valor finito só que a potência se você calcular vai dar um valor igual a 0 os exemplos os maiores exemplos de sequências de energia são sequências de duração finita ou sequências de duração infinita mas que decrescem de amplitude como é o caso de um exponencial com um valor alfa menor do que 1 aí a amplitude diminui de valor quando você tem esse tipo de sequência nós temos sequências de energia por consequência por contraparte nós definimos sequência de potência quando a energia é infinita mas a potência é finita e o maior exemplo de sequência de potência são as sequências periódicas então por exemplo aquele cosseno que a gente viu no slide anterior o cosseno de π sobre 8 vezes n é uma sequência periódica e por consequência é uma sequência de potência então encerrado esse assunto na próxima aula nós vamos ver introdução aos sistemas de tempo discreto essas aqui são as referências que nós utilizamos em relação às páginas então no livro do Oppenheim a terceira edição do processamento de tempo discreto de sinais esse assunto corresponde a página 7 até a página 11 e caso queira pegar uma introdução mais básica sobre o assunto já que aqui o livro do Oppenheim de processamento de tempo discreto de sinais ele vai ser bem resumido vocês podem pegar o livro do Oppenheim também mas de sinais de sistemas lineares que corresponde à página 1 até a página 25 do livro esses aqui são os exercícios recomendados para serem feitos em relação ao livro do Oppenheim de processamento de tempo discreto de sinais os problemas obrigatórios são os problemas 2.7 e 2.21 e o opcional é o problema 2.40 vocês resolvem se acharem necessário